O Ministério do Saúde e a autoridade no parceiro CIRA celebra o lorão mundial Fácil Liman e desensibiliza a cidadão do outro a sua habita Fácil Liman e de rádio estilo mori saudável. Vice-ministro da Operacionalização Hospital, Flávio Brandão Mendes, e a minha intervenção até tem. E na amã do mestre CIRA, que se transforma a Fácil Liman e a Ciclação de CIRA, que se transforma a cultura no Laos eventual. Transforma-nos a cultura moris. Diretor de Direção Nacional de Educação Inclusivo e Ação Social Escolar, Joaquim Martins, afirma, Fácil Liman, Róçabão, Nundar, Medida e Zeni da Nebe básico, onde reduz o risco de infecção CIRA, não mora ciracelo. Também, apenas na Fátima, Manori, Nocanori, Cira Roto, ato continua Fácil Liman, Ródi Mores e Ambiente Mós. Fácil Liman, Róçabão, Nundar, Medida e Zeni da Nebe básico, Tereza, Nebe Bela Ralo, onde reduz o risco de infecções, não moras. Alerta, Mafatim, Bacanori, Manori, na Comunidade de Ciro Roto, ato continua Fácil Liman, no Moris, Ambiente Mós limpo, onde recorto transmissão, moras contagiosa. Representante, presidente e autoridade do município, Likissa, Renato Nunes, serão agradecer parceiro CIRA, Nebe Fácil Liman, celebra a moto cloro mundial Fácil Liman e o município Likissa. Não é considera Fácil Liman, não é importante a TV, se vai em manhã saudades. Nebe Fácil Liman, não é importante a TV, não é importante a TV, está sendo barriga lor mundial Fácil Liman. Se está war em manhã fuzzy liman, não é importante a TV, não é importante a TV pandemia Likissa, está falando. Sim a dia, a dia está 상황 da TV, hoje em dia, hoje em dia, o município Likissa, nas Santiago Azel. A CIDADE NO BRASIL